Esta semana na Biblioteca de São Lázaro vamos continuar com as nossas mil e uma tardes. Na quarta-feira, como é habitual, às cinco e meia, temos a hora do conto e vamos terminar as nossas histórias dedicadas às fadas, bruxas e feiticeiras. E, para terminar, vamos contar uma história sobre fadas, de um livro que se chama Pelo Caminho das Fadas. Vamos ler alguns poemas para terminarem bem. Na quinta-feira, no dia 23, pelas 18h30, vamos ter na Biblioteca de São Lázaro um debate pela Associação Rosa sobre os 10 anos de interrupção voluntária da gravidez. Convidamos todos os que estejam interessados neste tema para virem conversar um pouco acerca dele. Amém. Amém.